Auto Shopping Chiquatira aqui na Penha, para você que quer comprar ou trocar o seu seminovo, vem porque tem ofertas imperdíveis e carros com preço abaixo da tabela FIP, tá precisando de financiamento? Tem muitas facilidades e a parcela que vai se encaixar no seu bolso. Vamos conferir? Avecar Multimarcas trazendo Jack J3 Turin 2012, o carro é completo, mecânico com kit multimídia por R$ 24,900, 2798 3934. Na Volicars tem Volkswagen Nivus, um Highline 2021 completo, R$ 134,990, liga aqui, 94777 1102 e mais. Energia Veículos tem Honda Fit, é um LX 1.4, carro automático 2009 completo, era R$ 45,900, agora R$ 43,900, 2684 1830. Agora tem 1.002 multimarcas com zero quilômetro, é um Jeep Compass 1.3 Turbo Longitude, é 2022, o carro é completo, R$ 187.2685 2211. Agora é com você, eu te mostrei algumas ofertas, só que tem mais de 3 mil veículos, isso mesmo, mais de 3 mil veículos aqui esperando por você, além de ter a melhor avaliação no seu usado, eles estão garantindo, e claro, a famosa troca com troco, toda comodidade e segurança para você fazer um excelente negócio todos os dias. Avenida São Miguel, número 1068, na Penha, autoshopping ticoatira.com.br. Eu falei autoshopping ticoatira, vem pra cá!